Não! O que é mais atrativo para o Azubabão? Um parquinho cheio de crianças! E ele vai com a ajuda do seu amigo Green... Ah! Devorar uma por uma! E meu Deus, como que essas crianças vão ser salvas? Ah! O Homem-Aran... O Homem-Aranha vai pegar e vai salvar e vai botar esses bichos numa jaula! Será que ele vai conseguir tão fácil? Ou será que ele vai ser... Ah! Babado! Acompanhe essa história até o final! Ah! Azubabão! Acabamos de chegar aqui, cara! Olha só, muitas crianças! Olha, as pessoas já entendiam! Não fica sentado assim não, cara! Olha só, vamos devorar primeiro esse garoto aqui! Vamos dar um jump scare nele! Esse de cabelo descolorido! Isso, esse cabelo feio pra caceta! Olha só! Ah! Engole ele! 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 Eng Acabamos com todas essas crianças malditas! Com certeza! E ninguém vai ser palio para capturar a gente! Ninguém consegue capturar os Rainbow Friends! Vamos fugir! Vamos! Canadá, Canadá! Canalhas, mil vezes! Canalhas, mil vezes! Mil vezes! É, galera! Os Rainbow Friends estão um pouco quanto malucos! Eles estão acabando com todas as crianças! Mas isso não vai ficar assim! Sabe por quê? Eu vou lá chamar alguém que pode acabar com tudo isso! Só aguarde! Acabamos de chegar aqui na escola! Um lugar onde tem muitas crianças! O que foi? Olha quem está ali! Ele está escostado! Encoste, encoste! Vai tirar foto do nosso carro! Pode não, hein, tia? Pode não, tia! Se não... Toma! Corre! Corre! O Spider! Vamos ver o que ele está fazendo! Será que ele está... O meu sentido aranha apitou! Parece que tem... Quem é que mais... Esconde! 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 Moça, vai ficar tudo bem! Não viu a gente! Vou chamar os médicos! Fique calma! Pera aí! Que bicho azul é esse? Calma! Se esconde, Gray! Se esconde, Blue! Pera aí! Ele está investigando! Muito quieto! Muito quieto! Eu encontrei vocês! Vota aqui! Não! 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 Vagabundos! Volta aqui! Você nunca me pega! Perseguição artística! Volta aqui! Droga! Por que artística? Vai! Não! Eu vou te pegar! Uhul! Nunca! Eu vou comer todas as crianças dessa cidade! Grande! Não vai não! Eu vou te devorar! Não! Quem devora sou eu! Não! Eu vou te prender numa jaula para você não machucar mais ninguém, seu infrator! Não! 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 Toma! Toma! Não! Eu me rendo! Eu me rendo! Eu me rendo! Eu me rendo! Mão, pronto! Quanto você pagou nessa moto? Eu paguei 17 mil! É porque a tabela FIP aumentou de preço esse jeito Eu não paguei nada Eu não paguei nada Eu não paguei nada Spider Toma Agora que eu acabei com você Eu vou te comer Você não esperava por essa Green Não, não, não Nocaute Yes Que beleza Yeah Agora eu vou Prender esse vagabundo dentro de uma jaula E depois eu vou prender todos os outros Rainbow Friends Bem feito seu infeliz Eu fiz uma prisão pra você E uma armadilha pros próximos Rainbow Friends Que vierem aqui tentar te salvar Eles vão ver essas crianças, vão querer comer elas E vai cair uma outra jaula em cima deles Quero dizer Na verdade eles só vão vir aqui E eu vou tentar pegá-los com a minha bazuca Agora eu vou ficar bem aqui Na espreita esperando o próximo otário O Blue tá vindo Eu recebi um chamado Porque o Green foi preso Deixa eu ver Deixa eu subir bem aqui Pra procurar o Green 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 Não é possível Meu amigo Você está preso por essas crianças malditas Quer saber? Quer saber? Vou devorá-las Estão prontas pra ser devoradas de babadas Não 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 Você está batendo Deus abençoe as crianças Só quem é justo é Deus e as crianças Você nunca vai me prender em uma jaula Eu quero devorar as crianças Eu vou te prender em uma jaula E não fiz com o Green E você vai parar de machucar as pessoas Não Não Nunca Nunca Eu quero forte Não 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 Vou explodir porque aqui é o Spyder Não É o Spyder Não 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 Eu me rendo Eu me rendo Renda? Uhum Renda-se perante a minha explosão infeliz Toma Eu vou correr Mando aça Eu vou correr com braços abertos Caraca Volta aqui Yes Agora só vou prender mais você E finalmente a cidade vai estar liberada dos Rainbow Friends Posso fazer o último pedido? Pode Eu queria comer um Subway Um Subway? Uhum Caraca Eu não tinha visto isso, Homem-Aranha, um Subway Abriu um Subway aqui, Blue Blue, vamos virar amigos e vamos no Subway Yeah Não, você vai ter que me prender primeiro Pera aí Calma aí, bora eu comer aqui um de 30 centímetros Depois a gente prende Tá bom, vamos Mas não tem atendente, é só pegar Deixa eu pegar aqui Caramba, que delícia, cara Eu não sabia que tinha um Subway Eu também não Agora eu vou fugir do Homem-Aranha Não, volta aqui Volta aqui Eu vou te prender numa jaula 3, 2, 1 Gerador de jaula É, galera Não deu muito certo aqui E o Blue foi preso Na verdade deu muito certo para o Homem-Aranha Um beijo, até mais e tchau